Modificar esse álbum, várias formas hoje em dia de amplificação. A gente tem várias formas hoje em dia de amplificação, tanto aplicações dependentes de PCR quanto aplicações isotérmicas, como LAMP e RPA, que a gente não vai ter tempo de explicar em detalhes aqui também, mas que foram muito importantes para o desenvolvimento da área também, se eu quero descentralizar um diagnóstico de ácido nucleico, não dá para depender de uma máquina de PCR. É um laboratório de referência, então eu posso descentralizar levando esses métodos e usam temperaturas fixas para levar a amplificação do álbum. No caso da CAS13, como é uma enzinha que detecta RNA, ela tem um complicador importante aqui, que se eu amplificar esse material, em aplicação sempre eu vou ter DNA como produto final, eu tenho que transformar isso de novo em RNA. Aí tem um passo de transcrição em vidro também. Então, o sistema, apesar de ser vendido como uma ideia de ser o primeiro, inclusive existe uma companhia hoje em dia muito grande chamada de Sherlock BioScience, o sistema que é baseado nessa CAS13, que é o Sherlock, ele tem essa complicação que é depender desse passo de transcrição em vidro, como a enzinha RNA-polimerase, para conseguir chegar no alvo específico, que é o RNA. Mas tanto a CAS3, a CAS12 e a CAS14, quando reconhecem o alvo de interesse, isso aí vai levar, então, a uma atividade colateral de transcrivagem de uma molécula repórter, e essa clivagem vai gerar um sinal que pode ser detectado. Esse sinal normalmente tem sido usado como fluorescência, mas já no contexto da COVID-19 a gente viu alguns exemplos como sistema de fluxo lateral produzido para detectar os produtos dessa clivagem aqui. Isso aí foi um trabalho, inclusive na Nature Biotecnológica, que hoje em dia é uma referência importante na área. Bom, aí se eu olhar a lógica de todos esses sistemas aí, a gente vê que tem dois pontos importantes aí de limitação. Então, primeiro, a amplificação do material genético, isso aí já é um ponto de limitação em todos esses testes. Depois da detecção da clivagem colateral, a necessidade de fluorescência para reconhecer aquele resultado, para conseguir detectar que houve a detecção do seu agente de interesse, aqui no caso, o RNA viral. Então, o nosso trabalho lá de 2019, 2020 para frente, foi em cima de tentar resolver essas duas limitações aí, tanto não precisar de amplificação, quanto não precisar de fluorescência para detectar o sinal. Como eu falei para vocês, no mesmo mês que a gente publicou o nosso, teve um trabalho na CELDA, do grupo da professora Jennifer Doudna, que ganhou o prêmio Nobel por causa do CRISPR, também trabalhou com o CRISPR diagnóstico, e que foi considerado como o primeiro trabalho que incorporou o CRISPR com smartphones. Mas a gente fez, na verdade, na mesma época do trabalho. E o método deles era basicamente o seguinte, eles tinham essa mesma lógica que eu falei, a atividade colateral do reconhecimento aqui, o RNA guia em vermelho, o RNA a ser detectado aqui em preto, a atividade colateral clivando o repórter, e eles detectavam essa clivagem através da detecção de fluorescência. Só que para o smartphone detectar fluorescência, eles precisavam construir um dispositivo aqui, né, para esse tratamento em emissão da fluorescência e usar o smartphone só como forma de imagem daquilo aí. Bom, ficou muito fagoso esse trabalho, né, como eu falei, publicado na CEL, só que ele, por exemplo, tem uma limitação importante, além dessa, de precisar de um dispositivo específico, né, o fato de que concentrações muito baixas do álcool específico levavam muito tempo para você conseguir gerar um sinal dessa clivagem colateral de fluorescência suficiente para ter a detecção com a sensibilidade que eles queriam, né. Então, eles têm um sistema que eles falam que demora 55 minutos para chegar ao resultado, mas deixam que as concentrações de material genético inicial sejam altas, né. Se você faz uma amplificação, você tem sempre que vai ter essa concentração alta. Você tenta fazer uma detecção direta, como eles tentaram também usar múltiplos RNA guias para o mesmo álcool para tentar aumentar a sensibilidade, mas dependendo da concentração do vírus inicial, isso aí levava até três horas para chegar no sinal fluorescente suficientemente sensível. Então, existia, né, uma série de problemas ainda com esse sistema. E como é que foi o nosso, então? Como eu falei, que foi publicado na mesma época. Lá no grupo, então, do professor Radischar, que já estava sendo desenvolvido no sistema, quando eu cheguei, né, que era baseado nas nanopartículas de patina. Que é a mesma ideia que foi usada naquele trabalho lá das micromáquinas de DNA, né, que é usar, então, a capacidade dessas nanopartículas de patina de gerarem bolhas, né, de oxigênio por desproporcionação de peróxido de hidrogênio, pela atividade nanocatais dessas nanopartículas. Então, o que eles estavam fazendo, o que a gente chama de nanoprobes, né, era conjugar, então, fazer uma funcionalização dessas nanopartículas com anticorpo específico, monoclonal com água antígena, específico que estava trabalhando com antígena na época ainda. E na presença daquele combustível, que era o peróxido de hidrogênio, você tinha uma rápida geração de bolhas de oxigênio, em grande quantidade, que podiam ser detectadas no micro canal do chip de microfluídica, né. Então, no sistema mais simples que eles tinham lá, você tinha o sistema de captura de vírus, né, dentro aqui desse canal de microfluídica, você incubava com essa nanoprobe, né, que tem a nanopartícula de platina, e na hora que eu colocava aqui no micro canal, na entrada dele, aqui tem o IN, né, e aqui o OUT, né, então a gente passava soluções por aqui. Colocava aqui o peróxido de hidrogênio, isso aí gerava uma série de bolhas, se o vírus tivesse sido detectado ali dentro, né. O que a gente fez, então, foi incorporar esse sistema de detecção de bolhas com a detecção pelo CRISPR, né. Geração de sinal de bolhas com a detecção pelo CRISPR. Bom, aquele sistema de atividade funcionou muito bem, né, então eu fizera, esse aí eu já tava lá e ajudei ele a fazer com o vírus da hepatite, com HIV, né, a hepatite B, a hepatite C, com uma especificidade bastante boa, né, fizemos, chegamos a fazer com o SARS-CoV-2 também já, porque já era o início da pandemia ali, e particularmente a gente conseguiu padronizar no ponto que eu conseguia correlacionar muito bem a carga viral, né, quantificada por PCA e tempo viral com as contagens de bolhas que eram geradas pela atividade da nanopartícula de platina. Isso aqui é a imagem real, então, dos microcanais que a gente tinha lá, e esse é o resultado visual que o smartphone consegue tirar a foto lá e gerar, né, isso aqui é uma série de lição de 10 vezes de um vírus específico durante a padronização. Bom, qual o problema aqui, né, visualmente contar isso aqui é impossível, a gente até fazia, pra poder padronizar o sistema, a gente fazia essas contagens visuais e fazia a quantificação de acordo com a carga viral, né, mas a gente tinha um problema também que dependendo do smartphone que você usava, dependendo da iluminação da sala, dependendo da distância que o smartphone estava do microchip, você tinha imagens muito diferentes, né, inclusive dependendo do vírus, da capacidade que a gente tinha de detecção da carga viral, você tinha também geração de bolhas de tamanhos e formatos muito diferentes. Então, fazer a diferenciação desse sinal e chegar em carga viral só com a olho nu era impossível, né, então a gente precisou lançar a mão de um sistema aí de inteligência artificial que a gente veio chamar de Spider-Man, por esse Spy, ele foi por causa de seguir naquela linha lá, todo mundo tinha o Edmonds, tinha o Locker, e a gente não tinha nada que dava o nome de espirão, mas o nome por si que a gente chamou dava, a sigla dava Spider-Man, então a gente resolveu colocar esse Y aí, mas que era o quê? Era um sistema de detecção de fatores baseados em smartphones, né, utilizando redes adversárias generativas, que é um tipo de inteligência artificial, para poder fazer aquele reconhecimento daquele sinal de imagem do smartphone e transformar aquilo aqui num sinal de uma classificação de amostra positiva ou negativa, né. Basicamente, é uma forma bem geral isso aqui, né, a gente construiu uma biblioteca de imagens, então, daqueles microchips bastante grandes, com mais de 17 mil imagens de microchips, né, e a gente aplica isso aqui para números, mesmo que eu tenha para doença 1, doença 2, 3, ou doença N, número reduzido de imagens, com um tipo de smartphone diferente, etc., eu consigo usar esse dado aqui grande que eu tenho para chegar em resultados confiáveis, como se eu tivesse, eu uso aquele dado como se eu tivesse feito 17 mil vezes aquele ensaio com aquela nova, com aquele novo agente fixioso, mas posso fazer um número muito pequeno agora, porque eu uso isso aí, aquilo ali ao meu favor, né. Isso aí, em detalhes bem rápidos, como foi construído, né, então foi usado lá, tem um grupo, né, obviamente lá no grupo deles, tem um grupo de engenharia de software, e eles fizeram, então, utilizando essas redes adversárias generativas, né, a gente utilizou de duas formas isso aí, para fazer esse banco de imagens sintéticas, um banco de imagens, então, realísticas, mas que não eram microchips de teste de nenhum agente fixoso, foram criadas por computador, né, baseado nos nossos dados reais, e depois para criar esses classificadores binários no smartphone, que eu consegui, então, qualquer smartphone tirar foto do chip e ele classificasse a amostra para positiva ou negativa independente do agente viral, tá. Para fazer isso aí, então, é um detalhe maior, né, isso aí era a topologia de como foi o sistema, a gente precisou primeiro gerar imagens reais de microchips, a gente fez lá 669 experimentos reais, né, com HIV, HCV, Zika, HVV, fizeram 904 experimentos simulados, que era só usar os microchips e gerar, isso aí cada um tinha que construir os microchips, né, que é um trabalho grande, porque a gente construía aquele microchip, depois fazia o ensaio, fazia a imagem com os diferentes smartphones e alimentava esse sistema, e com essas imagens aí, então, né, tanto as simuladas, experimentos simulados, quanto as imagens reais, eles construíram um sistema sintético de imagens realísticas, né, com mais 16 mil, como se a gente tivesse feito 16 mil réplicas experimentais. E aí, isso aqui a gente consegue usar, né, para criar o classificador. Aqui é só a imagem de como ficaram, então, né, as imagens sintéticas construídas por inteligência artificial e as imagens reais, né, veja que é muito parecido. Isso aqui foi totalmente construído, essas imagens aí em computador. E a gente usava, então, essas imagens agora para construir os meus classificadores binários, né, um processo que eles chamam de aprendizado adaptativo, né, basicamente qual que é a lógica por trás disso aqui. Eu preciso de muito, para fazer um sistema com redes neurais, a gente precisa de muito dado anotado. O que seria isso? O indivíduo, se eu quero fazer para a Zika agora, teria que fazer muita experimentação, anotar aquele resultado lá, qual que era a carga viral, quantas bolhas que dava, então, para cada nova, cada novo álcool que eu tivesse, eu teria que fazer toda uma padronização com um grande número de experimentos. A ideia aqui, para poder treinar, né, o sistema de inteligência artificial, de aprendizado de imagem. No caso aqui, com muito menos dado para treinamento, usando aquele sistema lá de imagens agora que eu construí, aquele banco de dados, eu consigo chegar rapidamente em classificadores binários, positivo ou negativo, né, de imagem de microchip para qualquer novo agente virtual que eu queira usar. Ou qualquer agente de ácido nucleico. Como que a gente adaptou isso aí, então, com o CRISPR, né? Eu vou adiantar um pouco mais para a gente não passar do tempo, mas depois, né, se tiver dúvida, a gente volta. Naquele momento ainda, isso aí foi antes, né, de começar a Covid-19, começou no final de dezembro de 2019. Então, a gente estava trabalhando antes, ainda o nosso álcool inicial de escolha foi Zika, né? Então, a gente desenhou um SGRMA para Zika, desenhamos alguns, né, se isso aí você tem que testar, adaptar, né? E aí, a gente fez uma forma que eu conseguia imobilizar esse material genético em microesferas magnéticas, né, conversa com estreptavidina. Então, a gente fazia um passo ainda nesse primeiro trabalho com amplificação. No primeiro momento, a gente só queria eliminar a necessidade da fluorescência. Então, a gente estava trabalhando com amplificação ainda. Então, eu usava biotina na amplificação desse material e aí eu conseguia ligar esse material genético na superfície de microesferas, né, magnéticas. E aí, naquela microesfera, né, aí eu conseguia, então, ter uma densidade grande aqui de moléculas capturadas, eu fazia uma incubação com, isso aqui era uma pré-incubação, né, da enzima K9 com o RNA-guia e depois fazia uma incubação rápida com aquelas microesferas cobertas, isso aí já dentro lá do microchip, né, cobertas com o material genético que eu queria detectar e aquela K9, então, guiada pelo RNA-guia se ligava naquele material genético que eu imobilizei, né? Percebam que aqui eu usei uma D-Cas9 agora, né, o D-Cas9 aí de D-Cas9 seria uma Cas9 sem atividade nucleada, então, nesse caso agora eu não estou querendo degradar o material genético-alvo, eu só quero que a Cas9 se ligue lá, guiada pelo RNA específico para a Zika de forma muito específica e muito, se ligue de forma muito forte aqui, né, para que eu consiga detectar essa ligação. E a detecção a gente usou a mesma lógica da nanoprobe lá, construímos, então, um anticas9 conjugado a nanopartícula de platina, então, dentro do meu micro canal lá agora, se eu tivesse a ligação da Cas9, se ela não fosse lavada, né, pelo micro canal ali, se ela ficasse incorporada lá, o anticorpo gerava um sinal de bolhas, né, que era isso aí. Então, na presença do peróxido de hidrogênio, a gente gerava, se o Zika tivesse lá, né, o material genético mobilizado, eu gerava uma série de bolhas que era, então, detectado pelo smartphone e o classificador binário lá, por inteligência, a gente não me falava se o chip era positivo ou negativo, né, a gente conseguiu, né, reproduzir isso também para a Zika com ácido nucleico, da mesma forma que para os outros vírus que a gente trabalhou com bastante eficiência, né, então, chegamos aí, isso aqui já é a análise dos classificadores binários, né, em amostras clínicas, aqui, antes a gente estava falando de análise de spike, né, de experimentos onde eu colocava o vírus dentro da amostra, extraí o RNA, etc., fazer padronização, quando a gente foi para a amostra de paciente mesmo, aqui que está esse som de amostra de paciente, a gente conseguiu também uma curação muito alta de detecção de amostras positivas ou negativas, né, usando esses classificadores binários já no smartphone agora, usando esse método de detecção de bolhas. Então, com esse estudo aí, a gente conseguiu eliminar, né, a necessidade de usar fluorescência e chegamos em resultados e incorporar os resultados que a gente conseguiu com o PCI temporal. Então, aquela primeira limitação a gente tinha conseguido já eliminar. Mas faltava uma limitação importante inicial que é a de necessidade de amplificar o ácido nucleico antes de detectar aqui o que todos os outros métodos fazem ainda, né, faziam pelo menos. Agora que a gente começou a ver detecção sem amplificação. Para fazer isso aí, né, essa parte então de conseguir detectar sem amplificar, a gente já fez um segundo trabalho, aí nesse trabalho eu já teve a participação, né, principal, né, o autor principal desse trabalho que foi o aluno de doutorado do nosso grupo na época, o Felipe Sampaio, que foi lá também para a Harvard Medical School pelo CapSprint, né, e aí o trabalho que o Felipe fez foi o seguinte, a gente desenvolveu agora no Cas12, né, um sistema onde a gente incorporava essa ideia de detecção das bolhas no smartphone com a detecção por Cas12, mas que a gente conseguia amplificar esse sinal aqui pela atividade colateral daquela enzinha como eu falei, né, que a Cas9 não tem, né, e lá eu dependia daquele anticorpo para reconhecer a Cas9, agora a própria atividade colateral da Cas12 que ia gerar aquele resultado final. Aqui é só uma visão geral de como é que funciona isso aí, mas basicamente a partir do RNA extraído, a gente só fazia um passo de 10 minutos de transcrição reversa, gerando um heterodúplex aqui de DNA e RNA, e aí a Cas12, isso aí foi uma coisa que a gente descobriu no contexto desse trabalho também, até aquele momento, então, todo mundo achava que o Cas12 só detectava DNA duplofita, né, e aí o nosso trabalho em paralelo também com o trabalho que estava sendo feito na Universidade da Flórida, que foi publicado na mesma época, a gente viu que a Cas12 conseguia detectar RNA diretamente, desde que tivesse um heterodúplex de DNA, e aí você tem que pensar que a Cas12 tem um pan-site, lembra daquele pan-site que eu falei lá antes? Você tem que pensar como colocar esse pan-site para que isso aí ocorra, porque não é em qualquer posição que ela vai conseguir detectar heterodúplex, né, mas a gente descobriu, então, só fazendo uma transcrição reversa de 10 minutos, né, então diminuiu bem o meu problema lá de amplificação, eu consigo detectar esse álbum aqui específico, no caso a gente já fez com o SARS-CoV-2 aqui, né, inclusive o Felipe esteve lá durante o período crítico da pandemia, né, em 2020, que ele estava lá nos Estados Unidos trabalhando com o lockdown, etc, então ele tem grande bédio com isso aí. O que a gente pensou aqui então, né, fazer essa detecção com a Cas12 e a atividade colateral dela atuar sobre aquela geração de bolha. Mas para fazer isso, né, a gente percebeu também que eu precisava aumentar, já que eu queria detectar não amplificado, eu precisava aumentar muito a sensibilidade de detecção. E aí a nanopartícula de platina não estava funcionando porque você demorava muito a chegar no sinal detectado. A gente foi e criou essa ideia que está a base do sistema, esse novo tipo de probe aqui, né, que a gente chamou de catalase probe, que ao invés de imobilizar agora aquelas nanopartículas de platina, a gente imobiliza a enzima catalase junto aqui, né, esse aqui é o alvo onde eu estou apontando aqui, o alvo de DNA colateral da Cas12 e a gente imobiliza isso numa microesfera. Então, basicamente, se ocorre a detecção guiada por RNA do alvo de ácido nucleico, que era o SARS-CoV-2, o RNA do SARS-CoV-2, a enzima vai clivar, estão vendo essa tesoura aqui, né, ela vai clivar essa nanoprova e liberar a catalase e ela que vai gerar dentro do meu microcanal o sinal de bolha. E esse sinal de catalase, né, é muito mais rápido e muito mais eficiente e muito mais sensível do que o dinamopartícula do platinho. Então, a gente conseguiu, né, e isso aí foi uma ideia, como eu falei, que o Felipe tem muito mérito, né, que veio bastante do trabalho dele, da ideia dele lá e ele até ganhou o prêmio CAPS de tese em biotecnologia no passado por esse trabalho aí e foi o seguinte, criar essa nanoprova foi o que fez toda a diferença para a gente conseguir detectar o material genético não amplificado. Porque agora eu tenho aqui, então, um sistema que quando a Cas12 corta, né, essas âncoras da catalase aqui geram um sinal de bolha que é extremamente mais eficiente do que o dinamopartícula de platinho, né, e muito mais rápido, e um minuto, né. Aquele outro a gente incubava 15 minutos no microchip e agora a gente passou a incubar um minuto só pela atividade da catalase. Obviamente, foi difícil padronizar, né, parece às vezes que é fácil, mas levou muito tempo e muito trabalho dele lá para padronizar isso. Bom, e para padronizar a gente usou inicialmente fluorescência porque era mais fácil de trabalhar, né, para ver as condições de construção dessa nanopro e foi aí que a gente descobriu, né, eu fiz esse adendo aqui só para chamar a atenção que era uma coisa que até então a gente nem sabia o que podia fazer, né, a gente descobriu que conseguia detectar híbridos de RNA-DNA, não precisava converter aquele RNA em DNA dupla fita para detectar com Cas12, né. Então, usando o ensaio aqui, eu tinha aquela, eu tinha um fluorófilo ligado nas pontas do álcool lateral da Cas12 ali, né, e liberava fluorescência no caso aqui, então a gente ia quantificando isso aqui e vendo em diferentes condições experimentais que a gente conseguia ou não detectar aquela fluorescência e descobrimos que dependendo da, como eu falei, né, como a gente desenhava aquele RNA aqui, a gente conseguia com muita eficiência detectar só transcrição reversa, não precisava mais amplificar o material genético nem com LAMP, nem com RPA ou com PCR, né, e que isso dava um sinal bastante específico, né, aqui SARS-CoV-2 comparado com MERS-CoV, em SARS-CoV-2 e naquele contorno negativo a gente tinha um sinal muito sensível, muito específico, então foi daí que a gente seguiu na ideia de construir o sistema dessa forma, né, e que foi o sistema, né, até onde o nosso conhecimento ia, que foi a primeira vez que a gente construiu um sistema enzimático dependente de Prisper Cas, né, então a ação colateral da Cas12 liberava uma atividade enzimática para o sistema de microfluídos que era a atividade da catalógica. A gente chamou, então, de Prisper Cas Dependent Enzimáticas da mesma forma aqui no trabalho anterior a detecção do resultado da catalase aqui, agora então são bolhas geradas pela catalase, acho que aqui dá para perceber que são um número muito maior, né, apesar da forma ser menor, isso é outra coisa que a inteligência artificial foi importante porque o formato era muito diferente dependendo do ensaio que a gente fazia, né, dependendo das lavagens que você tinha, então a gente precisou disso aí, mas a quantidade era muito maior, né, e aí a gente, junto com eles, a gente desenvolveu esse aplicativo de smartphone que consegue tirar aquela foto e chegar no resultado binário, classificação positiva ou negativa, né. Também aí tinha uma correlação boa com carga viral também, mas não era o nosso objetivo de quantificar nesse estudo, era só detectar a diferença. Aqui é um experimento de spike, né, então mostrando aí que até, aí mais ou menos 50 cópias por microlitro de SARS-CoV-2 numa amostra bem pequena, no máximo 10 microlitros, a gente conseguia uma diferenciação bem grande de amostras negativas. Pensando que a maioria dos pacientes tem uma carga viral de 10 a 5, o suave pra cima, né, 10 a 5, 10 a 8, 10 a 9, então 50 cópias por microlitro era bastante significativo, né. Bom, então as mensagens aí mais importantes do que a gente fez, né, nós conseguimos desenvolver uma plataforma de diagnóstico MRL para detecção com boa acurácia de antígeno viral naquele primeiro momento e depois de material genético viral incorporado com o CRISPR, né, foi usado nesse trabalho Deep Learning, né, para criar o sistema que a gente chama de Spider, né, que já está sendo usado inclusive por eles para outras, outras aplicações que basicamente permite, né, classificação facilitada de amostras negativas e positivas utilizando simplesmente uma foto do smartphone e a gente criou também esse sistema enlimático dependente de CRISPR chamado Cascade, né, que não necessita de amplificação prévia do álbum para detecção do material genético viral. Então fazendo esses dois trabalhos a gente eliminou aqueles dois pontos de limitação lá que eram necessidade de detector de fluorescência e necessidade de pré-aplificação para usar Cas12 e com Cas9. Bom, um trabalho grande que tem muita gente envolvida, né, aqui o chefe do laboratório então lá, o professor Rádio Schaft, do Briga R1 e mais hospital. A manóide inclui, que são os engenheiros da parte de inteligência artificial, então tudo ali foi feito por esses dois aí, né, dessa parte. E o Felipe, né, que foi o bolsista de doutorado de sanduíche que hoje em dia trabalha no CNPEN lá em Campinas, né, mas que ele tem todo o mérito nesse trabalho aí, inclusive ganhou o primeiro capítulo de tese de bioteca passado por isso. Agradeço aí a todos do nosso grupo aí da U, o Grupo de Genômica Funcional e Biologia Sintética que estamos aí alocados no laboratório de alergia e acarologia do ICS. Obrigado a vocês também, qualquer dúvida, podemos conversar aí. Acho que estamos no tempo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Pela excelente apresentação. Bom ver você trazendo o resultado que você virou na bancada e também o diálogo seu. Então, tem alguma pergunta que a gente vai primeiro passar para o público de uma leitona. O Matheus. Bom dia. A pergunta que eu tenho, na verdade, em relação a uma é duas perguntas que eu tenho para fazer. Uma em relação a aparelhos que faz a leitura, ou o smartphone, se tem alguma padronização em relação aos requisitos mínimos do aparelho que é utilizado, se vocês chegaram a fazer algum tipo de avaliação nesse sentido. E em relação à extração, porque eu acho que um grande problema que a gente tem com o diagnóstico molecular muitas vezes é a contaminação e que pode acontecer durante a extração e a manipulação da módula. E se a ideia é fazer a campo ou o diagnóstico móvel, como você imagina que a gente poderia solucionar esse problema de tração, dessa limitação também da contaminação nesses ambientes que não é um ambiente dentro do laboratório que a gente tem um controle maior? Bom, excelente pergunta, Matheus, porque você pegou o ponto-chave de todos eles, não só o nosso. Depois aí de 2021, se vocês buscarem, tem vários trabalhos de sensor CRISPR e vários de sensor associado a smartphone. De 21 para frente apareceu muito. E a maioria desses cita como o principal ponto de calcanhar de arquivos a extração de RNA. Então, isso é uma coisa muito difícil de descentralizar, apesar de que tem alguns sistemas que existe, por exemplo, uma centrífota descentralizada hoje que você consegue levar em campo. Mas onde isso avançou mais foi em sistemas, principalmente para o sensor CRISPR de não necessidade de extração. Você tem o sistema que chama Shine, que tem um protocolo que é só aquecer e colocar uma solução específica ali que você não precisa manipular aquele RNA antes de analisar. Então, acho que essa a vertente do Shine para frente quando for usar para o Shellot depois, eles até conseguiram uma licença de uso na Shellot que foi o primeiro método de CRISPR com autorização emergencial de uso foi associado a esse método Shine que não usava extração de RNA porque senão não tem como descentralizar isso. Em relação ao método de imagem, o smartphone a gente testou vários, inclusive os mais baratos possíveis que fosse possível comprar e funcionava muito bem o cascador binário. Você não consegue carregar mobile no celular simples, mas o sistema o aplicativo final que só usava o cross-car e usava a nuvem como forma de acessar dados processar e consegue. A gente testou os quatro modelos diferentes Motorola, iPhone, mas não lembro de novo tem normativo. Ótimo. A gente tem no chat agora, vamos para o chat tem vários parabéns excelentes, tem o Márcio o professor Peter Maia faz uma pergunta parabéns pela apresentação didática e resultados produzidos com foco no desenvolvimento tecnológico e inovação. Minha pergunta é se você já validou este teste aqui em Salvador. Temos interesse em colaborar para avaliar este teste para a letra espírita e a recepção de letra espírita aqui. Bom, obrigado professor Peter Maia pelos comentários. Realmente a nossa trabalho desde 2021 tem sido tentar fazer isso, traduzir isso. A gente teve uma dificuldade no condicional que todo mundo teve dificuldade de acesso a recursos nesses anos. Então, inclusive, o Felipe que estava à frente desse trabalho foi para São Paulo para a Bolsa de Postdoc a gente não conseguiu a Bolsa de Postdoc para fixá-lo aqui e a gente aplicou por um tempo um print da NIH para a Mobile Health. Então, nesse tempo a gente aplicou uma série de revisões mas não foi contemplado. Então, a nossa primeira tentativa de 2021, 2022 de trazer isso para cá seria com a do Virose com esse grant da NIH que não foi contemplado agora. Isso é o resultado recente. Então, a gente ainda vai tentar em outros momentos. Mas existe o interesse, mas a gente não conseguiu o recurso aí. Alguma pergunta para a minha história? Alguém? Áudia? Parabéns, Luísa. É muito legal ver todo esse trabalho feito aqui na universidade, também na casa. Então, parabéns a vocês, ao seu grupo. Eu fiquei curiosa agora que você comentou sobre o grant que você aplicou. O custo-benefício, então, para a função, quer dizer, o benefício é muito claro, mas é muito custoso você montar esse tipo de técnica porque você fala um paletro relativamente simples e não com caro. Como é o custo para você montar toda essa peça? Obrigado, Claudio. Na verdade, os microchips em si são parados. Você consegue fazer desde que você tenha uma cortadora laser e você faz o design ali no Corel Draw, qualquer programa de desenho, você tem uma placa de acrílico, uma folha de material adesivo dupla face e uma lâmina de vidro e você consegue montar o microchip. Agora, o próprio sistema que usa enzimas Cas12, Cas9, na partícula de platina, dependendo de qual coisa que você for usar, tem um custo associado ao álcool. E aí, a gente acabou, a ideia inicial, inclusive, pela dependência que a gente tem, inclusive, isso é um ponto importante para traduzir isso para cá, da parte de análise do sistema de inteligência artificial que, inclusive, os proprietários patentearam lá, então, essa dependência que a gente tem nessa parte, mais essa necessidade de reagente importado acaba fazendo para a gente ficar. O teste em si é barato. A gente fez um levantamento no primeiro trabalho, acho que foi abaixo de 5 dólares o total de reagir. Mas a parte de padronização não é tão simples, não é tão barata não. A gente acaba dependendo de um grant que teria que ser um pouco maior. Ótimo. Eu tenho, na verdade, eu vou comentar uma pergunta. Você tocou aí sobre a patente disso? Se foi patenteado só o sistema de inteligência artificial? Só aquele chamado Spiderman. Essa não cabia. Não, sabe o que? Eles estão fazendo uma automatização. Porque ali, a gente não mostra tudo aqui na hora que apresenta, o tempo é pequeno, mas tem muita manipulação ainda. Então, você tem que colocar, fazer as lavagens, colocar o reagente, incubar, tirar de novo. Então, eles estão fazendo um sistema automático de microfluídico que você só aperta o botão e aquilo ali faz tudo sozinho. Curvação, lavagem. E aí, no momento que tiver isso, eles vão patenteando. E você tem esse sistema no seu laboratório? Ou parte dele? Aqui ou não? É um sistema que tem um custo, mas não é absurdo, não é verdade? Não, não é impossível de fazer. Desde que a gente tenha uma cortadora ali, e tenha o seu agente, a gente faz. A parte de atingida é um pouco mais complexa. Aquela funcionalização da superfície para capturar o vírus é mais complexa. A do CRISPR não é muito complexa. Uma superfície com uma rack magnética e uma cortadora ali de resorte, em termos de estrutura. Uma coisa que não ficou clara ali, por exemplo, também falando rapidamente, para padronizar 665 reações com vírus real, a gente precisou fazer 665 PCR em tempo real. Então, são coisas que vão adicionando ao custo. mais mil e poucas amostras que foram simuladas. Então, isso é verdade chamada ao custo. Uma última pergunta aqui do chat, do Niz de Matos. Existe alguma pesquisa utilizando essa rodagem para diagnóstico de doenças crônicas e o antígenos que morariam? Obrigado, Denise, pela pergunta. Com a questão de sensor baseado em CRISPR, já tem. A gente tem vários já dedicados a doenças não infecciosas também. mas, praticamente, nesse grupo, não, não é o foco deles. Eles têm uma linha muito forte, que é mais forte até a doença infecciosa que a linha de fertilidade, porque eles tiveram uma transferência tecnológica para fugir, inclusive, daquela parte de teste de fertilidade. Agora, eles não têm interesse em doenças não infecciosas, mas tem grupos trabalhando com CRISPR para a detecção, por exemplo, de polimorfismo em genes específicos associados a doenças não infecciosas. Está ótimo. Mas, alguma, acho que ainda estão... Eu queria te agradecer novamente, Luiz, pela fala. Acho que foi muito legal, importante, e bom que você volte um pouco pelo próximo. Mas, tem alguns avisos para dar. Além de presentes para os alunos, acho que quem não assinou para assinar. E agora, tem uma reunião do comitê que está no comitê de avaliação do Medtrop, que acho que vai ser em breve. E eu queria pedir desculpa pelo problema que a gente teve técnico hoje, mas realmente desconfigurou o cabo e o monitor e aí a gente demora mais um tempinho e a gente se encontra a próxima sexta-feira, então, nesse mesmo horário. Obrigado a todos e eu vou encerrar a sessão. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi ótimo.